Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Vocês estão vendo aí o cartão do Nubank, o TED na mesa, tá longe de cheque do Nubank. O que significa isso? Significa que Nubank nós iremos tratar de lojinha do Nubank. Nubank lança novos produtos para seus clientes na lojinha do NU. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, já temos vídeo aqui no canal falando da lojinha do Nubank, temos aí falando do talão de cheque do Nubank, que foi uma febre quando lançou e teve coisa boa aqui, inclusive eu participei e acabei ganhando alguns descontos no talão de cheque do Nubank, como o iFood, do Uber também. Foi muito legal, acabei usando alguns vouchers aqui para ganhar descontos, já vão mostrar, vocês estão vendo na tela do vídeo aí, o Danilo está mostrando e também alguns... Tem calendário também aqui, o que mais que nós vimos aqui? Tem alguns adesivos, né? para a gente poder brincar com o Nubank, eu vou até colocar um Nubank, eu nem tirei ainda, só para vocês verem, né? Eu vou colocar um adesivo aqui, para vocês verem que tem um adesivo aqui na minha testa. Vou colocar um zzzz também aqui para mim, do Nubank, aqui ó, você tira aqui do adesivo do Nubank, isso daqui ó. E aí você tem esse talão de cheque do Nubank aqui, que foi uma febre quando lançou, aí o pessoal era um talão por CPF, os clientes pediram aí e conseguiram, né? Eu peguei aquele para o Joaquim, aquele do dog, né? Eu vou mostrar para vocês, e esse tag é do Joaquim do Lipinho, né? Pode ver que está tudo desfiadinho, o Joaquim do Lipinho adora esse ursinho aqui, eles gostam de brincar com ele, né? Agora, entrando na lojinha do Nubank, eu quero ver com vocês quais são os produtos juntos e o preço de cada produto da lojinha para você usar e chegar na sua casa, certo? O site é www.lojinha.nubank.com.br, ok? Logo na entrada você vai ver essa imagem no Niver Collection, são as promoções aí e produtos do Nubank, tem aí um símbolo do aniversário com bolinha e o TED, que é o ursinho do Nubank, que foi um sucesso no lançamento. E quando a gente clica nesses três risquinhos logo do lado, logo embaixo do nome NU, tem lá jaqueta, garrafa, caixinha de mimos, óculos, card holder, pride, card holder clássico, TED, no dog, checkbook, né? E o kit, vamos ver todos, né? Então vamos começar pela jaqueta, clicando em jaqueta, aparece na jaqueta roxa do Nubank aí, é, jaquetinha que está custando R$ 289,00 para os tamanhos PM, G, G1, G2 e G3, hein? Então quem quiser a jaqueta do Nubank, está saindo esse preço aí, né? Aí vocês podem descer um pouquinho as características da jaqueta, né? Então mostra lá o tamanho do braço, né? Do pulso, né? Do busto e tudo mais, tá ok? Então só clicar e escolher o seu tamanho para você não receber errado e ter que devolver e tudo mais. Faça direitinho, tá? E compras a partir de R$ 249,00 isenta a tarifa do frete, tá? Então se você gastar a jaqueta, não vai pagar frete, referente ao valor, tá ok? Logo abaixo de jaqueta tem garrafa, né? A garrafa está saindo, a garrafinha do Nubank, R$ 65,00, tá? Então neste caso, se você comprar só a garrafinha, você vai pagar o frete, de região para região, ok? Então é sempre bom, se for comprar, o valor acima de R$ 249,00 para você não ter que pagar o frete também, ok? Logo abaixo de garrafa, caixinha de mimos. A caixinha de mimos é R$ 35,00. Ela vem, vamos ver a característica da caixinha de mimos e o que vai vir nela, né? Aos adesivos que eu coloquei na minha testinha. Caixa 10, a que está medindo a caixinha, 3, com 3 pin, banho metálico, gravação baixo relevo, resina 4 cores, 2 cartelas de adesivo em vinil. É o que você vai receber aí do Nubank comprando, no caso, kit, né? Caixinha de mimos, tá certo? Óculos, óculos Nubank também, preço salgadinho, hein? Óculos Nubank quadradinho, R$ 220,00. Para não pagar o frete tem que ser R$ 249,00, tá? Para vocês aí, o óculos Nubank, lançamento também. Até agora que eu vi que é lançamento de jaqueta, garrafa, caixinha de mimos e o óculos, até agora é lançamento. O card holder Pride é isso daqui, ó, tá? Para você pôr o cartão do Nubank aqui dentro, tá? E o adesivo também. Aí tem vários modelos para vocês escolherem aí, tá? R$ 32,00 cada um. Tem alguns que, na data que eu estou gravando, está esgotado, tá? Foi um sucesso de venda, né? O clássico, que é esse daqui, ó, está saindo R$ 20,00, tá? O clássico está R$ 20,00. O TED é o ursinho que eu mostrei para vocês. O TED está saindo, está indisponível. Ó, o TED esgotou, hein? Ursinho de pelúcia, tá? Está esgotado. O Nudog, eu dei para o Joaquim e para o Lipim, coloquei, dei para o Joaquim e Lipim desde a alimentação ali dentro. Não gostaram não, não fez efeito isso, dei para o Joaquim e Lipim não, tá? No Nudog, ele está saindo R$ 49,00. Sketchbook, está saindo R$ 45,00, tá? Vocês podem ver aí. E o kit, vamos ver o que vem no kit. Ah, o kit está esgotado também, né? O kit TED pago no Nubank e no Nudog e o cardholder clássico está esgotado. O kit também, tudo esgotado, né? Então, os três kits que vêm no ursinho, né? Vêm esse suporte, esse porta-cartão. Ou o do Dog, né? Ou os dois, esse daqui, o Dog e o ursinho, acabou todos, está tudo esgotado, né? E aí está para vocês ver a loja em Nudog. Eu posso usar o cartão Nudog para poder pagar a compra? Sim, é mais fácil que ele já entra automático, né? Agora, se você for usar outro cartão de crédito, também pode, tá? A caixinha de mimos, acredito eu que deve acabar rápido também, né? Acredito eu que a caixinha de mimos deve acabar bem rápido também, né? E aí, na hora de você pagar, se você escolher para o Nubank, ele vai usar o Nupay para fazer o pagamento automático. Se você quiser usar o Pix, pode também. Cartão de crédito, cartão de crédito de outros cartões também pode. Vale presente, aqui também pode, tá certo? E aí, caso você queira pagar via Pix, também pode, tá? Então, o Pix vai colocar Pix aqui e vai pagar, tá certo? Cartão de crédito, cartão de crédito de outros, também você clica em cartão de crédito, vai poder pagar também com a opção cartão de crédito, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, referente à lojinha do Nubank. Tem novos produtos aí, para quem curte Nubank, para quem é fã da marca Nubank. Tem até jaqueta para vocês usarem agora, roxa, para vocês poderem usar isso aí, desfilando com a nova grife do Nubank. Óculos e também jaqueta. Já pensou, Leandro, de jaqueta do Nubank? De óculos do Nubank? De adesivos do Nubank? De idade do Nubank para vocês, que é Ando Roxinho, aqui no canal Cartões de Crédito e Papa Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços. Emerson Gonçalves, um grande abraço. João Gabriel, um grande abraço. Marcelo Araújo, um grande abraço. José Eduardo, um grande abraço. José Martins, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.